O professor Hermano Tavares recebeu o título de professor emérito da Unicamp em reconhecimento ao seu trabalho acadêmico e pelo desenvolvimento da engenharia e educação do Brasil. Entre as várias atividades desenvolvidas em sua trajetória na Unicamp, foi diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação entre 1987 e 1991, reitor da Universidade entre 1998 e 2002 e sempre valorizou a atividade acadêmica no ensino, pesquisa e extensão. Esse título me surpreendeu, mas eu me sinto numa situação muito privilegiada por recebê-lo. Creio que todos nós, uma geração inteira, trabalhou muito pelo Brasil e pelo sucesso que nós conseguimos, mesmo com o pessimismo que é reinante por aí afora. A gente foi uma nação bem sucedida nos últimos 50 anos e essas pessoas trabalharam, se esforçaram e conseguiram levar esse Brasil para uma posição melhor. Esperamos, temos certeza quase disso, que as próximas gerações serão ainda mais combativas. Eu fui diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica logo depois da criação da faculdade e quando ela estava em fase de consolidação. Hoje em dia ela é uma faculdade muito bem montada, mas eu estou bastante isolado dela. Eu estou aposentado da Unicamp há 12 anos e nesses 12 anos eu continuei trabalhando em educação. O título de professor emérito é entregue pela universidade aos exemplos que nós temos de docentes. Exemplos de acadêmicos com a sua contribuição para ensino, pesquisa e extensão. Exemplos de vida, exemplos de cidadania, exemplos de pessoas que contribuíram institucionalmente para a universidade. O título de professor emérito é a mais completa homenagem que a comunidade da Unicamp presta a um docente. Hermano foi um fundador da nossa escola, lá no final dos anos 60. Foi dos primeiros professores que vieram. Depois quando o então departamento de engenharia elétrica se separou, éramos juntos com a engenharia mecânica, com a engenharia química e foi criada a faculdade de engenharia elétrica, ele foi o primeiro diretor escolhido nessa situação. Houve um diretor anterior que fez a transição e o professor Hermano foi então o nosso primeiro diretor escolhido naquela oportunidade. Depois se tornou reitor da Unicamp, alguns anos depois, depois se tornou reitor da Universidade Federal do ABC, com um projeto pedagógico muito inovador, foi secretário de educação em Campinas. Então, essa vida administrativa dele sempre ligada à educação é muito importante e é um exemplo para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um pesquisador excepcional, continua sendo ainda, formou uma geração muito importante de pesquisadores na sua área de atuação, que hoje atuam pelo país inteiro. Então, do ponto de vista acadêmico, é um profissional completo, que soube fazer a pesquisa, excelente professor, trabalhou muito bem o ensino e tem uma carreira administrativa exemplar também. Então, para nós é um imenso orgulho ter podido compartilhar com ele tantos anos da sua vida profissional e é um exemplo para nós, que hoje, na faculdade, poder olhar para trás e ver alguém com essa história, com essa experiência, com essa competência toda. Esse título é dizer muito obrigado, é dizer, olha, tudo aquilo que foi plantado e que várias gerações de profissionais, de acadêmicos, de estudantes têm podido colher, muito se deve a esse trabalho pioneiro, professor Hermano, na nossa pós-graduação, na nossa faculdade. E é uma alegria muito grande poder fazer isso, expressar isso nesse momento. A gente tem tido a oportunidade na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação de estar fazendo esse reconhecimento, não só nesse momento ao professor Hermano, mas, em outras situações, há tantos outros pioneiros da nossa escola que foram responsáveis por semear aquilo que a gente hoje está tentando manter atuante e cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto